para o preparo do recheio eu vou colocar aqui em um recipiente uma caixinha de leite condensado vou acrescentar uma caixinha de creme de leite e 100 gramas de coco ralado vou misturar até que fique tudo homogêneo agora eu vou levar ao microondas por um minuto depois de um minuto eu retiro, dou uma mexidinha assim e coloco de novo por mais um minuto aí depois de três minutos no microondas você tira, dá uma misturadinha assim agora é só esperar esfriar então tá aqui pessoal, vou montar os potinhos, o recheio depois de frio, como que ele fica? fica bem cremoso aqui eu já tenho uma massa branca prontinha, já está esfarelada essa massa eu já ensinei aqui no canal como preparar vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo para vocês vai ter um card também aqui em cima e aqui eu tenho o coco queimado que eu também já ensinei como que você faz o coco queimado vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? começo aqui colocando um pouquinho de massa aqui no fundo do pote aí eu vou umedecer essa massa eu uso apenas uma caldinha aqui de água com açúcar, tá? é só água e açúcar e nada mais agora eu vou fazer uma camada desse recheio de coco agora eu coloco um pouquinho do coco queimado aqui por cima pouca coisa faço outra camadinha de massa eu umedeço de novo a massa recheio novamente coco queimado massa de novo camadinha bem fina vou umedecer essa massa a última camada de recheio e eu finalizo aqui decorando com o coco queimado e assim eu vou fazer os outros potinhos e já já eu volto dando as informações para vocês então tá aqui ó pessoal vou passar as informações para vocês esse potinho que eu utilizei é de 220 ml o preço de custo que fica para mim de cada potinho é de 3,80 então a sugestão do preço de venda que você venda de 8 a 10 reais a conservação em geladeira e a validade até 6 dias conservada em geladeira pode ser congelado até 30 dias e quando for descongelar você descongela dentro da geladeira então eu espero muito que tenham gostado dessa receita dessa sugestão de faça e venda de hoje eu vou ficar aqui saboreando uma delícia dessa e vou deixar vocês acompanhando aí o resultado se você gostou eu peço que me ajude clicando no botãozinho gostei e deixando para mim o seu joinha se ainda não está inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo muito obrigada por estarem aqui que Deus abençoe tudo o que fizermos para vender onde colocarmos as nossas mãos seja tudo muito próspero e muito abençoado fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau tchau